Tem alguma tradição para contar para a gente, uma curiosidade que ainda não foi contada? Eu ouvi uma história de uma tal de banheira que muita gente não conhece. Eu acho bem interessante a gente falar dessa banheira que muita gente não sabe. Stephanie, a gente fala banheira porque é um nome que foi dado, tendo em vista uma banheira propriamente dita. Só que isso aí nada mais é que um exercício de vivacidade. Antigamente, ali nos fundos da rota, tinha uma mecânica. Essa mecânica tinha uma borracharia. Essa borracharia tinha uma banheira realmente, aquelas banheiras antigas que tinha no banheiro. A gente tomava banho. Só que a água que tinha naquela banheira, que tinha na borracharia da rota, era uma água totalmente suja, imunda, nojenta mesmo. Então o guerreiro, quando chegava a ser 5 minutos atrasado, por causa de uma condução, alguma coisa. Ele não limpava a bota dele, esquecia de limpar a bota, esquecia de fazer um pouco a barba. A farda estava um pouco amarrotada. O que que fazia? Era um exercício de vivacidade. Pra quê? Pra que ele não esquecesse jamais de passar sua farda, fazer sua barba, limpar sua bota. Eu preciso de uma banheira em casa, gente, pro meu marido. E o que que acontecia? Chegava lá, isso, a cobrança, ela é paralela. O soldado cobra o sargento, o sargento cobra o soldado, o tenente é cobrado pelo soldado e vice-versa. O pelotão ali, ele se autocobra. O que acontecia? Vamos supor, o cotono sujo. Entrava em forma, ô fulano, seu cotono tá sujo. Você esqueceu de limpar a banheira pra você, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Então ele quando olhava pra banheira, a banheira antiga, propriamente dita. Nossa, aquela água antiga. Ele olhava, aquela água imunda, suja, nojenta. Ele fala, meu Deus do céu, eu nunca mais vou deixar de... Nunca mais eu esqueço. Vou deixar de limpar o meu cotono, por quê? Porque eu vou ter que entrar. Então ele sentava naquela banheira de farda, tirava arma, tirava dinheiro, tirava documento, tirava arma, tirava munição, entrava de farda, cotono, braçal e boina. Sentava na banheira, a água vinha até o peito, sentava, dava aquela deitada básica que encobria toda, saía e saía molhado. Então era a banheira. De hoje em dia não tem mais, foi tirado, foi desativado, faz muito tempo a borracharia. O que acontece? Então o exercício de vivacidade, que a gente chama de banheira, onde a gente se molha, é feito de outra forma, com a mangueira, com a torneira, de outra forma. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Já tomou banho, Sargento Cavalcante? Vários, vários, vários banhos, vários, vários. Esqueceu o coturno, o sujo, a barba. Ai, Deus. Às vezes você faz por alguma modulação que você faz na rede, você pega pra falar alguma coisa. Às vezes era um caminho que você tinha que entrar pra chegar mais rápido na ocorrência. Não, entra aqui, entra aqui. Não, ali é mais fácil. Entra aqui, você entra. É uma rua sem saída. Pô, eu falei e tal. Então, é assim. É um exercício de vivacidade pra manter a vibração do policial de rota. Não é pra menosprezar, pra escraxar, pra humilhar. Nada disso. Tanto é que a gente saía rindo daquela banheira antiga e hoje, quando tem a banheira atual, a gente também sai rindo. E após aquela banheira, a gente dá o brado de guerra. Qual que é o brado? Rota! Depois que sai da banheira. Então, tudo é questão de vibração. A gente fala, poxa, eu não erro mais essa rua. Poxa, eu não entro mais com o coturno sujo. Aí, tá aprendendo. Rota, eu não faço, eu esqueço mais de fazer a barba. O pessoal da rota aprende lá. Rota, eu não faço, eu não faço, eu não faço.